Agora que tudo passou, nem sei como agradecer. Se não fosse a generosidade de vocês... Agradecer a Deus. Você e sua família se voltaram ao senhor. E ele salvou seu mundo. A partir de agora, seguirei esse Deus onde quer que eu vá. Pelo resto de minha vida. Estão pensando em partir conosco? Não podemos voltar para o palácio, mas temos que passar na casa de parentes. Caso se decidam, serão bem-vindos entre nós. Obrigado. Pois é, isso está demorando. Saiu daqui tão abalado. Muito obrigada, portanto. Se não fosse por vocês. A dependência de nós, teríamos recebido todos os primogênitos do Egito. Mas pelo menos alguns vieram. Fico muito feliz que o seu filho esteja bem. É, por pouco não chegamos a tempo. Mas o Deus de vocês, ele é muito esperto, né? Parece que ele calculou tudo direitinho. Eu nunca vi algo tão extraordinário. Como pode um Deus invisível agir assim? Com tamanha força. Não podemos vê-lo, mas sabemos que está presente. Sempre muito perto de nós. Quem sabe um dia vocês entendam que quando se tem fé, não é preciso ver para acreditar. Eu acho que eu estou bem perto disso, porque eu não vi a cara dele. Mas eu estou acreditando um bocado. Mas e agora? O que acontece? Vocês vão partir do Egito? Sim. Vamos embora. Acabamos de retomar do palácio. Amicês nos mandou embora. Isso quer dizer que o filho dele... O Egito inteiro está chorando. Ah, pobre mestre. Ele amava tanto aquele neto. E meu pai? Nós já vamos encontrar seu pai. Tá, amigão? Precisamos ir para o homem. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, chegada. Agora está feito. Vamos avisar a todos. E então? Vão e anunciem a todos. Vamos partir. Aprendem tudo. Daqui a pouco vai amanhecer. Precisamos reunir o gado. Levaremos também os paisasmos para a viagem. Deus nos instruiu a pedir joias. Ouro e prata para os egípcios. Façamos isso. Amém. 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 Amém.